Vamos trabalhar agora com Unity. Unity é um software que programa jogos na linguagem C Sharp. Para no seu navegador de preferência, digite Unity Download. Clique no link unity3d.com. Selecione baixar Unity Hub. Após instalado o seu Unity Hub, você o abrirá. O layout da janela será desta maneira, mas sem esses projetos abertos. Vá em Installs e clique nos instaladores que estarão disponíveis para você. Neste caso, podemos adicionar o módulo do novo Unity. Atualmente, eu uso o Unity 2019 2.17. E no momento, temos disponibilidade de 2019 2.17 F1. Sendo o último no momento. Com o Unity instalado, você vai em New. Digite o nome do seu projeto. Coloque Jogo Teste. Na localização, veja onde você estará salvando os seus projetos. No meu caso, estou salvando Users.com. Selecione a modalidade do seu jogo. Selecione a modalidade do seu jogo. Se é duas dimensões, 3D ou etc. Selecione Create. A interface de Unity é muito semelhante a qualquer outro software de edição digital. Temos um menu superior, onde tem File, Edit, Assets, GameObject, Component, Window e Help. Abaixo, temos algumas ferramentas auxiliares, como Pan, Move, Rotate Tool, Scale, Rack, Move, Rotate, Scale e outros Custom Editor Tools. Onde você pode acrescentar outros botões. Temos a janela de hierarquia, onde todos os objetos de nossa cena estarão aqui. Temos o Inspector, onde mostra as propriedades de nosso objeto. Temos o Assets, onde todos os objetos que nós colocarmos em cena, que nós jogarmos para o Unity ou criarmos, estarão aqui também. E daqui, poderemos jogar para a cena, que aparecerá aqui, em Hierarquia. Temos Assets. Temos o Console, onde teremos um guia para detectarmos erros, colapsos. E etc. Que adentraremos para a frente. Tudo o que você importar para o 3D Unit, estará aqui e também aqui. Ambas são representações umas da outra. Você pode diminuir ou aumentar a visualização de seus objetos. Os ícones de seus objetos. Você pode pesquisá-los. Esta janela é o nosso Canvas, a área de atuação onde nós trabalharemos com nossos objetos. Onde está escrito Sim, em Game. É a janela de visualização de nosso jogo, onde nós poderemos testá-lo em tempo real. E temos a Asset Story, onde nós nos encaminharemos para a página de Assets da Unity. Onde teremos alguns Assets gratuitos ou pagos para inserirmos em nossos projetos. Você pode, no seu Unit, para começar os seus projetos, vir em Asset Story, digitar SCI Soldier. É um Asset livre, de um soldado futurístico com arma de fogo. Totalmente programado para andar, pular e atirar. Com seus hit-tests, suas colisões e suas físicas todas pré-programadas. Você deve clicar em Import. Neste momento será feito o download do seu SCI Soldier. Depois de download completo, você vai em Import. Depois de importado, volte para Sim. Vai em Assets. O nome do SCI Soldier estará como Uriol. Clique. Selecione Caraptor, CS5 Soldier. Perceba seus modelos à direita. Temos seus controladores. Suas animações. Suas texturas. Suas texturas. Tem que ser sharp. Seus materiais. E seus prefabs. Você pode também ir em Asset Story, digitar Standard Assets e baixar o Standard Assets Free. Aqui estarão disponíveis vários Assets pré-programados, pré-definidos pelos desenvolvedores de Unity. Desde um Bipede, programado para andar, pular, caminhar, com as teclas no seu teclado. Desde veículos a aeronaves. Clique em Import. Depois de importados, você vai em Import. Depois de importados, você vai em Standard Assets. Vai em Corruptors. Selecione Tirt Verso Corruptors. Marque Sim. Selecione Profiles. Selecione Tirt Person. Dê dois cliques na câmera. Vamos encaixar esta câmera atrás de nosso personagem. Vá para a guia game. Mova o pivô para uma posição adequada. Visualize na guia game. Vá para a 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 guia game. Visualize na guia Game, volte para o Cine, perceba que tem um preview da câmera ao lado. Agora, clique em Main Camera, em Hierarquia, clique em Arraste para dentro do 30 Person Control. Agora, a câmera pertence ao Person Control de terceira pessoa, ao mover Third Person Control, você moverá a câmera junto. Nós criamos um Plane, clicando com o direito, Retress the Object, Plane, aqui está o nosso Play. Vamos em Game, The On Play. Mova o personagem pré-configurado pela Unity com as setas e seu teclado. Ainda, nós temos outras configurações para fazer em nosso personagem. Pressionando Barra de Espaço, ele pula. W-A-S-D também faz a movimentação de nosso personagem. Perceba que a colisão com o Plane está sendo feita. Estava pré-programada e nosso prefab de terceira pessoa do Unity, dos seus Standard Assets. Perceba que ele irá cair do Plane. A través do Plane está sendo feita. A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A. Obrigado.